na linha com o meteorologista, climatologista, melhor dizendo, o Verton Costa, que também é da Defesa Civil. Verton, bom dia. Essas temperaturas extremas que têm sido registradas no Piauí, e a gente viu, eu mostrei novamente aqui hoje, hoje a gente já tem o Eiras, mais uma vez, como a cidade mais quente do Brasil no dia de ontem, e temos aqui, olha, dois registros dos últimos dias, São João do Piauí aparecendo como a cidade mais quente, se a gente puder colocar aqui também, por favor, São João do Piauí e Oeiras, todos acima de 41 graus, e no dia anterior a gente tinha tido já, perdão, só trazer aqui o print, Oeiras como a cidade mais quente, acima de 43 graus, São João do Piauí acima de 42, ontem a gente já teve Oeiras novamente, um pouco mais baixo, mas ainda acima de 40 graus. O que está acontecendo com o nosso estado? Mesmo para os padrões do Piauí é quente, não é não, professor? Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os amigos que estão assistindo e ouvindo o Notícias da Boa, realmente é um cenário muito preocupante, Cíntia. Você é testemunha, inclusive, no seu programa, a gente tem batido bastante na tecla dessa questão do autocuidado, dessa questão da proteção das pessoas durante o período do BR-Obró, e nós observamos os indicadores de temperatura, os indicadores de umidade sendo alterados ano após ano e alterados negativamente, de forma a produzir situações desagradáveis, de forma a produzir agravos à saúde. Esse é um cenário tão preocupante que esse ano a Secretaria Estadual de Saúde, ela se uniu à Defesa Civil, montando uma sala de situação, emitindo notas técnicas para as regionais de saúde no Piauí, computando a variável da temperatura elevada e da poluição atmosférica resultante de queimada, como fatores de altíssimo risco, que têm impactado bastante a entrada de pessoas nas unidades hospitalares. Então, essa condição, a gente sabe que ela é mundial, mas aqui no Brasil, ela ganha uma feição bastante regional. Mesmo o Piauí não recebendo, Cíntia, aquelas ondas de calor clássica, que são muito comuns ali no Centro-Oeste, com variação de 5 graus, nós temos apresentado um cenário, nos últimos 5 anos, de constante crescimento de temperaturas máximas. E o Piauí está sempre figurando o ranking das cidades mais quentes do Brasil. E como eu sempre digo, não vamos naturalizar o risco, não vamos acreditar que isso é normal, porque não é normal, como você disse muito bem, é algo que preocupa, está na sintonia com as mudanças climáticas, e a gente precisa desenvolver estratégias de mitigação dessa situação. Pois é, são temperaturas extremas, e a convivência com essas temperaturas é o que eu acho que mais preocupa nesse instante, Wertham, porque as cidades, obviamente, não estão preparadas, a gente vê a população reclamando muito, nós não temos também, embora a Secretaria de Saúde esteja pela primeira vez envolvida, e a gente até noticiou aqui também, mas nós não temos estudos, nós não temos um acompanhamento da rede de saúde para saber até que ponto que o calor é o motivo, por exemplo, de algumas internações ou de algumas situações referentes à saúde que estão acontecendo. Nós não temos como fazer, como medir isso ainda. Nosso Estado não se debruçou sobre isso, na verdade, o Brasil também não fez isso, mas o Piauí mais ainda. E eu pergunto o seguinte, o que é possível fazer, do ponto de vista mesmo de estudos que já existem, para que essa convivência seja o menos traumático, o menos danosa possível para a saúde da população? Excelente, né? A questão que você colocou, eu fico muito feliz de você estar sempre na vanguarda, observando lá na frente os cenários de risco. Olha, nós temos hoje uma série de estudos, não são estudos adaptados à nossa realidade, como você bem mencionou, que já apontam que o calor é um gatilho para uma série de doenças, sejam doenças neurológicas, cardiovasculares, enfim, de tal forma que a gente precisa para ontem começar a se organizar. Inclusive, essa parceria com a saúde pode resultar num grupo de trabalho para discutir essas atividades. A gente pode sugerir, por exemplo, bolsas de pesquisa para estimular pesquisadores no campo da medicina, no campo da climatologia a pesquisarem sobre esse tema, mas, por enquanto, o que é que nós podemos fazer? A gente tem que apelar para a população desenvolver essa percepção de risco, Cintia. O que é essa percepção de risco? É essa consciência de que determinados horários são mais agressivos, determinadas condições meteorológicas são mais agressivas, ter a cultura de observar um alerta e seguir um alerta, ter a cultura de acompanhar a previsão meteorológica, ter a cultura de proteção empática do seu semelhante, principalmente a criança, o filho, o neto, ou cuidar do avô, do pai, procurar melhorar nas condições socioeconômicas de cada um, que a gente sabe que até a desigualdade, a desigualdade é criadora de agravo, porque os mais pobres sofrem muito mais com essa questão da variação térmica, da oscilação térmica e das ondas de calor. Então, na medida do possível, incorporar no seu dia a dia, na sua casa, as estratégias que forem mais amenas para, vamos dizer assim, para amenizar essa situação. Eu sempre recomendo, as pessoas não podem se esquecer de se hidratar, as pessoas têm que buscar as estratégias para proteger a sua pele, porque não é só o componente térmico, é o componente radiativo, ele é perverso, ele envelhece, ele diminui a cuidade visual, ele diminui a capacidade imunológica e ainda é cancerígeno. Então, de tal forma, por enquanto, enquanto nós não temos ferramental tecnológico necessário, não temos uma política pública efetiva que chegue aos mais humildes, fornecendo, inclusive, insumos de proteção. Acho que protetor solar já tinha que ser algo distribuído na rede básica, algo que as pessoas deveriam incorporar no seu dia a dia. Exatamente. o protetor e algumas outras políticas públicas, como, por exemplo, a mudança, alteração de horário. Algumas cidades do Piauí precisam, precisam levar isso a sério. Oeiras, toda essa região Oeiras, São João do Piauí, Piripiri, também uma cidade que tem aparecido muito aqui, Castelo do Piauí, as cidades dos Cerrados, Bom Jesus, Alvorada do Gurgueia, esses prefeitos que estão entrando agora, eles precisam ter algum tipo de medida, pode ser uma medida conjunta, eu também não vejo preocupação, não vejo a PPM, a Associação dos Prefeitos, reunindo prefeitos sobre isso. Na verdade, eu não vejo ninguém falando, a não ser a gente aqui na imprensa, você, Verton, que sempre tem uma disponibilidade de atender e trazer os dados científicos que são tão importantes, mas eu não vejo, não vejo ninguém preocupada com isso, sinceramente, parece que é algo que não tem o que fazer e tem muito o que fazer, a convivência sempre pode ser melhorada, né? Com certeza, e já que você está dando essa deixa, é algo, nós somos servidores públicos, nós estamos aí passando uma chuva na secretaria, nós estamos justamente para atender essas demandas, que é uma demanda para ontem, uma demanda que já vem sendo discutida há um bom tempo e a gente vai cutucar, uma das questões mais importantes é que a gente tem essa parceria agora, é uma parceria com a SEMA, é uma parceria com a CESAP, é uma parceria com a SEDUC, a SEDUC é um parceria estratégica para levar até as famílias, até as escolas, os alunos, essa informação e eu acho que a gente e eu acho que a gente tem que começar a puxar esse debate, em relação a condições mais salubres, que são também condições mais dignas de vida, da qualidade de vida térmica para o cidadão, a gente tem que ter também a nossa cidadania climática, então é algo que a gente já vai puxar, a gente tem aí um calendário de eventos, nós vamos incluir essa temática, já que em primeira mão a temática da convivência com o calor e das estratégias para amenizar isso dentro das discussões da defesa civil. Exatamente, e a gente tem também condições que podem de fato ser melhoradas como você bem mencionou. Te agradeço mais uma vez aqui a participação e disponibilidade, eu estou recebendo aqui, Iverto, só aproveitando a sua presença, vários registros de chuva na cidade, a gente viu ontem aí previsão, hoje já está acontecendo, por exemplo, o Gabriel está dizendo que lá na morada do sol está caindo, a chuva fraquinho, e eu acabei de receber esse vídeo aqui do nosso colaborador aqui do programa, o Elton Pereira, psicólogo, disse que lá na Zona Leste também está caindo uma chuvinha e o Elton até dizendo olha que bom que aquela previsão que ontem a gente recebeu aqui de uma telespectadora que de manhã cedo em Teresina já ia ser 37 graus, ele mostrou aqui também, trouxe um vídeo, chuvinha fraca, mas chuvinha, né, chuvinha fraca, mas chuvinha. eu pergunto o seguinte, essa chuvinha, essa chuva, Verton, é para animar a gente? É para animar sim, ela é sempre muito bem-vinda. Por uns três dias impactando bastante próximo da capital, mas é importante frisar, o melhor dessa chuva, o filé mignon dela vai cair no sul, a gente sabe que o sul está muito penalizado, a região do Cerrado, a região do Cerrão, está queimando muito, essa chuva vem para amenizar essa condição de temperatura e ser um fator impeditivo de propagação das chamas, viu? Mas a nossa temporada chuvosa está se aproximando, aguardem, eu também sou o maior fã da chuva, estou na expectativa, vamos aguardar com paciência, que esses são os preparos, são as primeiras lutas. Obrigado.